Bom, eu acho que é importante, pois faz-nos aprender diversas coisas do dia a dia que nem sempre são fáceis de obter, o conhecimento geral, e que sempre vão ser fundamentais para formar uma educação melhor e para o futuro dos jovens ser mais dedicado e mais, digamos que, relativo a mais áreas, aberto a mais diversos temas. Eu concordo, aborda objetivos essenciais para a nossa vida cotidiana e é muito importante, nós temos algumas bases que normalmente nós desconhecemos e então é importante ter esta experiência, é uma boa experiência. Bom, eu sempre adorei a ciência desde pequenino, aliás, se há matéria que não me custa a estudar é a ciência, por isso eu acho que tenho uma excelente relação com a ciência e acho que é não só do conhecimento geral, como o de gosto geral, porque a ciência tem várias, diversas áreas, que pode, se uma pessoa não gostar de uma, gosta de outra e há sempre uma área da ciência que vai acabar por gostar. Sempre desde criança fui atraída pelas ciências e é algo que me fascina, a explicação de como é que o mundo funciona, coisas difíceis, nós pensamos que são inalcançáveis e nós conseguimos fazer pesquisas, chegar mais além, é tudo muito importante. Normalmente nos canais de informação, nos alternativos, não nos, por exemplo, nos quatro principais, mas nos notícias, nos só de notícias, que às vezes têm alguns programas sobre ciência e assim que eu vou dando uma olhadela, uma espreitadela. Eu vejo vários documentários científicos, é um dos meus passos-tempos preferidos. Sim, pois, por exemplo, eu estive ali ao bocado na banca sobre os nossos produtos alimentares e ao chegar a casa já vou ter curiosidade imensa para ir saber de que é que os meus consumos são feitos e de que é que eu posso mudar até para o meu próprio bem. Sim, é muito importante. A alimentação é uma coisa que faz parte do nosso dia-a-dia e mesmo na escola é muito abordada, por isso é importante uma alimentação saudável, porque nós somos o que comemos. Bom, se tivesse de avaliar pelo que eu já vi, eu neste momento dava nota 10, porque a ambientação, o espaço, as pessoas a explicar, puxa as pessoas para a ciência e faz-nos ganhar a curiosidade e puxa as pessoas para a área e não só, puxa as pessoas para a curiosidade e para o gosto pela área. Pelo que vi, é um projeto muito bem concebido. Os profissionais que aqui estão, estão a tornar estas áreas muito apelativas e é importante mesmo para quem não tem um grande contato com a ciência ter, abordar mais esta área e perceber se realmente gosta dela. Com certeza, porque se forem iniciativas deste género, claro que gostaria de ser informado, pois que são oportunidades únicas na vida de uma pessoa. Sim, parece-me que seja bastante produtivo toda a formação extra que nós possamos ter, ainda por cima de uma maneira divertida e apelativa, é sempre bem-vinda.